Olá, lindeza! Então, muita coisa voltando ao normal, as empresas a todo vapor. E aí? Vagas de emprego. Será que eu estou preparada para uma entrevista? Muito bem. Primeira coisa, currículo. Ah, Elza, eu não sei fazer currículo. Gente, hoje a maioria das empresas já mandam, no processo seletivo, um modelo de currículo com os dados que elas precisam saber sobre você. Mas na internet a gente tem vários modelos de currículo que você pode também utilizar. O importante do currículo é você trazer as suas três últimas experiências de trabalho, o seu endereço, um telefone de contato que você atenda o telefone. Isso é muito importante, né? Porque tem gente que faz o currículo, coloca o número de telefone, muda o número de telefone e aí já era. Então, coloque um número fixo que seja de um parente, que possa te dar o recado, né? Se a empresa entrar em contato. Uma outra dica importante é você se preparar para o processo de entrevista. Como assim, Elza? Bom, não é aquela coisa assim, ai, eu vou para uma entrevista, né? E eu vou falar tal coisa assim, assim, ai, eu não posso dizer tal coisa assim. De forma alguma. Mais importante é que você seja você mesmo. Que você se apresente como você é dentro das suas características, dentro das suas questões. Mas, é claro, você não vai vestido de qualquer forma. Então, tomaram cuidado com essa imagem pessoal, né? Hoje, uma coisa muito importante é que as empresas utilizam muito o Instagram e Facebook para saber das suas questões. Ou seja, para entender quem é esse candidato. Quem é Elza Loboski? Deixa eu dar uma olhada no Instagram. Deixa eu dar uma olhada no Facebook. Deixa eu ver quais são as coisas que ela gosta, né? O que ela faz no final de semana para conhecer um pouco mais o candidato, né? E isso ela vai te perguntar no processo de entrevista. Nos processos de entrevista, o selecionador, né? Aquela pessoa que está ali para te entrevistar e para verificar, né? Se você tem aptidão para o cargo. Ele pode fazer uma entrevista mais diretiva com você, fazendo perguntas e você respondendo. Ele pode trazer perguntas situacionais, ou seja, trazer uma questão de trabalho com uma questão, problema. Onde você vai ter que fazer o quê? É isso aí, Marcos. Vai ter que responder essa pergunta. Tipo, se na sua área de trabalho acontece um desentendimento entre dois funcionários, como você agiria? Isso é um exemplo, né? De, por exemplo, uma pergunta desse tipo. Você pode passar por dinâmicas de grupo, né? Onde o selecionador está interessado em saber como é que você se desenrola em grupo. Como é que você atua em grupo. Como é que você age em grupo, né? Então, assim, são coisas que podem acontecer no processo de seleção. Uma outra coisa é você ter uma prova prática. Vamos supor, por exemplo, que você está concorrendo a uma vaga de padeiro. Eu posso pedir a você para ir na cozinha industrial, né? Que eu tenha ou que eu contrate como selecionador. E pedir a você que faça duas receitas. Entende? Então, eu vou pedir alguma coisa para você na sua área. Então, se é na área de TI, de tecnologia e de informação, você vai passar por uma prova de informática. Mas, uma novidade que não é de hoje da pandemia e que já vem de algumas grandes empresas já, é a seleção dessa forma online, né? Você na sua casa e eu na empresa. Então, também, é uma forma de se selecionar. Então, você tem que saber, né? Que para poder falar online com a pessoa, né? Por uma câmera, igual eu estou fazendo aqui, né? Eu tive que ter uma assessoria do Marcos, né? Eu não tinha muito esse traquejo. Então, assim, é olhar diretamente para a câmera como se eu estivesse falando com a pessoa. E quando a gente está online, né? A pessoa está na nossa frente. Então, é conversar olhando nos olhos, se apresentar, falar das suas qualidades, falar das suas aptidões, das suas habilidades, dos seus interesses. É importantíssimo. Mas, para isso, lindês, você tem que se conhecer bem. Então, o autoconhecimento é a grande chave para uma boa entrevista. E, claro, o autoconhecimento, ele é muito trabalhado num processo de terapia. Ou seja, quem é que precisa de terapia? Quem é que precisa de psicólogo, né? Aquela pergunta, né? Todos nós, eu falo que a psicologia, né? O atendimento psicológico é um grande presente que a gente dá para si mesmo. Então, o autoconhecimento vai ser a sua grande sacada numa entrevista de emprego. Se conheça bem para que você possa trazer o seu melhor dentro do processo da entrevista. Se tiver dúvidas sobre esse assunto, coloca aqui embaixo, faça seus comentários e boa sorte na sua entrevista de emprego. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri